Eu tava conversando com uma pessoa e ela falou assim pra mim, ó Eu não tô treinando. Eu não tô treinando... Por que você não tá treinando, fazendo exercício físico? Porque agora eu preciso aprender. Eu preciso pegar o tempo do treino, eu preciso aprender, eu preciso estudar, eu não sei só aqui, eu preciso melhorar minha curva de aprendizagem, eu preciso acelerar o processo, eu preciso fazer isso. E eu tenho a minha máxima, né? Saúde, família e trabalho, não inverta a ordem. Aí eu disse assim pra essa pessoa, um homem, eu falei, eu queria falar que você tá errado. Mas eu no seu lugar, eu fiz a mesma coisa. Houve um momento da minha vida que eu desequilibrei pra equilibrar. Eu queria que você falasse um pouco sobre equilíbrio, resultado, o que que é equilíbrio pra você e em que fase que esse equilíbrio ele tem uma característica que pra outras pessoas pode parecer exagero. Mas que você fala, é isso aqui que eu tenho que fazer. Porque pra essa pessoa eu disse o seguinte, eu queria te dizer que você tá errado, mas quando eu estive no seu lugar, no mesmo momento que você, eu fiz a mesma coisa, eu abri mão de quase tudo pra emergir nisso, minha saúde foi pro Beleléu, mas naquele momento era o que eu precisava fazer. Cara, isso é uma porra, é uma puta de uma boa reflexão, porque eu, no meu livro, eu coloquei que existem sete sacrifícios, né? pra você ser rico. Seja lá o que for, né? Dependendo do seu contexto, do que é ser rico. E um deles é sacrificar o equilíbrio. Então, o que que eu entendo disso? O equilíbrio, ele é o tópico. O equilíbrio, ele é como o fim. E você viver equilibrado, diferente do que a maioria das pessoas que postam no Instagram, aí isso é uma opinião pessoal, né? Acho que todo mundo que posta aqui, não, o negócio é ter equilíbrio, não é ter equilíbrio, né? Porque você pega qualquer um dos grandes nas suas áreas, e a gente tá falando dos grandes, não dos medianos ou medíocres, né? Todos os grandes, eles foram muito desequilibrados no que eles fazem. Então, se você pegar qualquer bilionário no Brasil, todos foram desequilibrados. Se você pegar qualquer atleta e você sabe, todos são desequilibrados. Mas sem exceção. Pô, se você pegar todos os tenistas aí, pega o Nadal, tem uma foto do Nadal, cara, aí tem o corpo inteiro dele, tudo que ele já teve de lesão. Ele já teve lesão em tudo, bicho. Tudo que é possível. Porque não dá, é sobre-humano. Não dá pra treinar o que os caras treinam, a pressão que os caras têm. Então, qualquer grande resultado, ele envolve um momento de desequilíbrio. O que as pessoas não entendem é que o desequilíbrio é momentâneo. Pra mim, o equilíbrio tem a ver com você desequilibrar pra um lado, depois desequilibrar com o outro. Pro outro lado, né? Então, sei lá, quais são os pilares da vida? Tem quem diga que é família, espiritual, profissional, né? Você tem a sua saúde e tal. Você tem vários pilares. E é muito difícil você estar bem em todos. Não dá pra ser o super-homem. Não dá, não dá. Então, hoje, por exemplo, o que eu entendo da minha vida? Eu sou um cara que eu estou muito desequilibrado pra negócios, né? Muito desequilibrado pra minha casa, muito desequilibrado... Agora, desequilibrado pro lado negativo, pra saúde. Né? Então, pô, eu não tô cuidando muito da minha saúde. Só que o que eu entendo, é difícil você cuidar de tudo. No momento, o que eu mais valorizo e priorizo é eu preciso e quero muito essa conquista pra mim e pra todos que estão ao meu redor. Eu quero que a gente, porra, arrebente nos nossos negócios. só que talvez nesse momento, aí eu chegue numa outra fase da minha vida em que, puta, agora, peraí, eu vou desequilibrar pro outro lado agora pra curtir meus filhos, pra curtir... pra ter um corpo legal, pra ter mais saúde e tudo mais, né? Então, pra mim, cara, ninguém que chegou a um resultado grande chegou equilibrado ou se alguém chegou equilibrado foi exceção. Então, pela percepção das pessoas que eu conheço, não foi pelo equilíbrio. É... Mas, não significa que você não vai chegar no equilíbrio desequilibrando pra um lado e depois pro outro. Pra mim, esse é o verdadeiro equilíbrio da vida, entendeu? E uma coisa legal que a gente tem que colocar é que o fato de desequilibrar não quer dizer que você não faz. Então, por exemplo, eu falo saúde, família e trabalho, não invertar a ordem. Você... você faz exercício físico. Você faz. Mas não do jeito que talvez você imagine que você possa fazer quando você focar pro exercício físico. Então, tem gente que, por exemplo, deixa de fazer, mas você tem uma academia que você vira e mexe e olha pra tua alimentação. Vira e mexe não, sempre. Você olha, putz, é isso aqui... Joga um tênis e tal. Você joga um tênis. Lógico, dentro de um cenário que, sei lá, ideal, não seria desse jeito. Esse final de semana eu treinei, né? Eu fiz... Foi a primeira vez que eu fiz os três, depois da minha lesão, que eu fiz os três esportes juntos. E depois que eu saí, eu falei, nossa, meu, que saudade de ser atleta e só viver treinando. Nossa. Que saudade. Aí depois eu pensei assim, é, mas sem a pressão maluca de ganhar. Porque a pressão maluca de ganhar é o que deixa o atleta maluco. Eu falei, né? Eu queria só viver treinando sem pressão pra ganhar. Ou seja, que é uma coisa que eu imagino no futuro. Mas deixa eu colocar um negócio também. Eu acho que... Esse ponto de vista, eu acho que ele não se aplica a todo mundo. Eu acho que... Isso é uma coisa recente na minha cabeça, que eu comecei a aceitar mais algumas coisas na minha vida. Se você falar com o Thiago de, sei lá, de uns três anos, o Thiago de três anos era um Thiago... Foda-se, é assim e pronto. Tipo, não, é, precisa desequilibrar, acabou. Se você não desequilibrar, você tá errado. O Thiago de hoje, ele entende que existem pessoas diferentes, objetivos diferentes, objetos diferentes. Então, a gente tende a performar muito alto no que a gente busca, né? Então, no trabalho especialmente, você no esporte, a gente performa alto, né? Então, pra chegar onde a gente quer, a gente tem que desequilibrar de fato. Mas talvez tenha muita gente que valorize vida totalmente diferente da nossa. É, nem todo mundo quer ter um puta resultado. E se quem estiver ouvindo estiver enquadrado nisso, talvez você não precise desequilibrar mesmo. Talvez você possa ter uma vida equilibrada, né? Eu ouvi um dia desses aí, a gente ouviu junto, um negócio de que às vezes você tem tanto conhecimento, tanta inteligência, tanta sabedoria, que você acaba ficando desgostoso com o mundo, de entender sobre como ele funciona e fica até mais difícil e mais chato viver, talvez. E às vezes tem pessoas que acabam sendo mais felizes, mas também mais ignorantes, e às vezes isso é a felicidade da vida delas, é o jeito equilibrado de viver, né? Trabalhando de segunda a sexta, aí final de semana com a família, não sei o que lá e tá tudo bem. Só que não é o meu jeito de viver. Assim, tudo que eu faço eu quero estar lá em cima desde sempre, né? Desde a época do videogame e cara, eu de fato era nos jogos que eu jogava e competições globais e tudo mais até hoje nos negócios, né? Hoje, a nossa empresa, cuja qual a gente é sócio, é uma das maiores empresas do Brasil. Que hoje ela não é pública, mas em algum momento isso vai acontecer. Então a gente briga pra performar alto. Talvez a gente não seja top 1, mas a gente sempre vai brigar pra estar lá. Porque é o nosso estilo. Mas o problema é que às vezes eu vejo que teve um amigo meu que ele falou que parou de ver meus stories, cara. Olha isso. Aí eu falei, por quê? Ele falou, me dá gatilho. Eu nem sabia o que era gatilho. Você sabe o que é gatilho? É? Você sabe o que é gatilho? Me dá gatilho. É tipo, como se ativasse alguma coisa nele, assim, tipo, dar uma inquietude do tipo, meu, tô vivendo errado, que saco e tal, queria viver igual a ele. Aí ele falou pra ele, olha pros meus stories e vê que tô aqui num lugar de manhã, depois de tarde no outro, depois acorda 5h da manhã, depois não sei o que lá e tal. Ele falou, cara, me dá gatilho. Não é estilo de vida dele. Não é, é o meu. Então, eu passei a aceitar melhor isso nos últimos tempos. Cara, é uma boa também, uma boa reflexão. As pessoas não são, não são iguais, né? E o que é verdade pra mim não necessariamente é verdade pra você ou é verdade pro Caíco ou é verdade pra quem tá assistindo ou ouvindo aí. É verdade, cara. Ó, você aprendeu isso com, sei lá, com 30 anos. Eu aprendi isso com uns, sei lá, uns 38. É, meu? Eu levei mais tempo. Porque isso é a capacidade de você ter empatia com a pessoa. O cara não quer aquilo, a mulher não quer. Eu tenho uma frase, por exemplo, que eu uso muito, você sabe, ganhar não é tudo. Querer ganhar é tudo. Tem gente que fala, não, não quero ganhar. Aí tem uma outra, João, eu preciso ser competitivo o tempo todo? Porque você fala pra eu competir que competir é bom, não quero competir. Então a pessoa tem que buscar realmente o que é importante pra ela, né, cara? O importante pra ela. O que é importante pra ela, né, cara. Eu amo.